Ganhei um sabonete luxo. Até a professora ficou com dó de mim. Eu chorei. Eu choraria com certeza. Qual foi o pior presente de amigo secreto que você já ganhou? No amigo secreto da empresa, a minha ex-patroa e a maioria dos funcionários eram revendedoras Mary Kay. E eu e minhas amigas estávamos rezando pra que nenhuma das revendedoras pegasse a gente. No final, eu dei um perfume pra minha amiga porque foi o que ela tinha pedido. E quem me pegou foi minha ex-patroa e me deu um sabonete líquido porque um dia ela me viu reclamando das manchas no rosto. Nada contra a Mary Kay, mas eu queria um papapete que custava quase o mesmo valor de sabonete. E mais, minhas amigas também ganharam o body spray da Mary Kay. Eu dei uma sandália linda de uma marca boa e ganhei uma sandália de supermercado de marca com dois números maiores que o meu, o caso 39. Na época da escola, eu dei um presente de amigo secreto, uma caixa de chocolate da Nestlé e ganhei um waffle de limão de marca duvidosa e ainda já estava vencido. De limão ainda, né? Nem de chocolate era. Eu fui no bingo e a mulher ganhou um presente dentro de uma sacola linda e enrolada em papel de seda. Era um molho de tomate da predileta mentira. Mentira. Dei uma barra de chocolate, uma caixa de bombom e ganhei um porta-retrato. Isso foi na quarta série. E na quinta série ganhei um DVD usado e na sexta não participou. Um amigo meu ganhou um monte de lápis, porém, estavam só cotoco. Não dava nem pra usar, quase. Mãe dele ficou louca, pois ele tinha dado algo bom e caro, lápis de cor usado. No meu primeiro amigo doce, eu dei uma caixa de chocolate da Cacau Show e a pessoa me deu um saquinho aberto com seis rapaduras redondas e eu peguei a caixa de chocolate, peguei metade dos bombons dela e com as rapaduras, detalhe, eu tinha uns seis, oito anos. A mãe dela foi na casa da minha mãe brigar por chocolate. Não vou ficar com rapadura, não. Eu dei chocolate. E eu dei chocolate.